Atenção caros telespectadores, tá começando 15 minutos de fora do ar, entendeu? Cê vai assistir aí tudo que rolou aí nessa semana, que não foi pro ar, na semana, e que cê vai ver agora, entendeu? E vai rolar muitas coisas legais, muitas coisas bacanas, e tem uma surpresinha também, aí direita, olha você, aí direita, olha, vem aqui, vem aqui, tá cagando aí, rapaz, vem aqui, você vai me tirar do banheiro, tá cagando aí, rapaz, vem aqui, tá cagando não, eu tava só lendo uma revista aqui, vem aqui, rapaz, você é aniversário amanhã, rapaz, o que que, ia, rapaz, parabéns, 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 E aí também, Regina Oliveira do Ceará, diz o seguinte, Marcelo, queria ver você imitando o Collor de Melo, não é? Cê podia, inclusive, fazer um funk pra ele, que tá dando escândalo no Senado, ele foi um funk pro Collor de Melo, seria bacana então, pra Regina Oliveira do Ceará. Foncadão, foncadão, foncadão. Collor de Melo, vamos nessa. É uma pantomima, é uma patuscada, pantomima, patuscada, é o sonho de uma noite de verão. Pantomima, patuscada, um sonho de uma noite de verão. É o depaneio, patuscada, sonho de uma noite de verão. Pedro Simão, desce até o chão, engula. Pedro Simão, engula, desce até o chão. Eu e o Renan, eu e o Renan, eu e o Renan, estamos juntos desde manhã. Eu e o Renan, eu e o Renan, entupi meu nariz, ai, 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 vem cá. Uma pantomima, é uma patuscada. Você se devlatera, par, par, lá, patão, que é. E se eu tivesse paz, meu amigo, não teria mais videogame. Porque no videogame tem sempre que matar alguém, né, cara? É, tu só tem morte, destruição dos videogames de hoje. Exatamente, ia começar o Mario Bros. assim, ó. Ai, não vou matar o bichinho, não. Mal dá, vou só pular por cima. Um cogumelo? Eu vou dividi-lo com as Luídes e os Marios com fome. Venham, todos, ioshes, bichinhos, vamos dividir os cogumelos. Roubar e assassinar não necessariamente é um crime, né? É bom a gente falar isso. Porque o cara que assassina a língua portuguesa, por exemplo, ele teria que estar preso, né? O que que você fez? Ah, eu roubei um beijo de uma mulher, roubou um beijo dela, vagabundo. Canalha! Né? O que que você fez? Ah, eu fiz uma versão de Águas de Março, assassinei a canção. É, e não rola, pelo amor de Deus, né? O do Fagni, com Y, que bonito. De Cariacica, Espírito Santo. Ele diz o seguinte, o Fagni, ou seria a Fagni, né? Canta Furful's Feelings na voz do caseiro. Valeu! Então vou puxar uma Furful's Feelings aqui na voz do caseiro, tá bom? Que, ó, vamos dizer assim, anula a menor aqui. Ok, ó, vamos dizer assim, anula a menor aqui. Deu pra entender agora a letra, né? Grande caseiro, caseiro é um grande concorrente aí, o VMB. Grande concorrente ao VMB, o caseiro, hein? É, doais, doais. Categoria, melhor caseiro. Eduardo, de Santo Amé das Letras. Carlos Augusto de Guarapiranga. Podia ter essa categoria. Agora, sabe que a paz às vezes irrita um pouquinho? O cara cospe na tua cara, bate na tua cara, chama a sua mãe de vagabunda. Olha, paz. Por que isso? Dê um soco com luvas e pelica em quem lhe agride. Não podemos caçar a violência pra frente. Quando alguém encosta em você, pisa em você, puxa o seu cabelo, te pasta de noite, reage com paz. Dê um sorriso e um bom dia, porque assim, você continuará sendo sacaneado pra sempre. E aí, realmente, é brincadeira. Ah, meu Deus do céu. Tem que tomar postura, né? Tem que tomar atitude. Aliás, a profissão de carcereiro é muito complicada, né, cara? É verdade. É uma profissão muito pesada. Eu não consigo imaginar um carcereiro chegando em casa tranquilo. Tipo, oi, amor, tudo bem? Como é que tá? Aí, você não sabe, amor, hoje teve uma briga horrível. O buiú começou a se cortar. Cortou a jugular do outro, fez sangue pra todo lado. Depois eu preciso que você limpe o meu casaco, tá? Aí, você fez a comidinha pra mim? Sim, amor. Você não botou manteiga, não, né? Não, não botei, não. Porque eu tô tentando baixar meu colesterol. Não botei, não. Ai, amor, você não sabe. Amanhã eu vou ter que fazer revista íntima. Ah, amor, tô vendo a novela, amor. Ai, desculpa, amor, desculpa. Eu vou jogar o sudoku aqui. Não, é sudoku, né? Porque sudoku é outra coisa. É, é, é. Isso é uma pantomima, é uma patuscada. É um sonho de uma noite, de verão. Um delareio. Engula! É, isso aí, concordo com tudo que você falou ali, o senhor Collor de Melo. Muito bem, é o pessoal de Alagoas que vota muito bem. Parabéns pra você, viu? É, 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 é. Ah, tchim. É, 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 é. Pô, galera, brigado. Obrigado, hein. Ó, o monitor, galera, mas não era o monitor, o monitor, o monitor desligado. Engalamos você, Alba, é, 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 é. O monitor desligado, que é isso. Nossa, é, é. Pô, brigado mesmo. Quem será, parte de Chibano aí? Com quem será que o Marcelo vai acabar? É muito louco, tá tão na onda dessa música. É, 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 é. É, 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 é. Ó, o negócio é o seguinte, hein? Seguindo aqui no clima do aniversário, chegou a hora o quê, cara? Da gente ver. Calabresa, vai. Ok, chegou a hora agora da gente ver. É, que é? Você na MTV, quer dizer, é o videozinho que você mandou aqui pra gente ver. Manda o videozinho, é, é, lógico. Vai nesse vídeo aí, mulher. Vai nesse vídeo, mulher. E aí, galera, tá entrando no ar mais um Coffee Break MTV. É isso aí, gente. A gente acabou de assistir agora a palestra do Max Geringer. Esse cara que tá lotando aí vários auditórios com suas palestras muito crazy, very loucas. E agora a gente vai ficar, então, com o terceiro lugar nas paradas, que é a palestra do Carlos Alberto Parreiro. O cara tá perdendo apenas pro Max Geringer. E também, é, para... não é pra quem esqueci o outro palestrante. É o Bernardinho do vôlei com palestras motivacionais. Então vamos ficar agora com um trechinho dessa palestra super maneira, super motivadora do Max Geringer. ensinando a você como ser um campeão. Né? Imagina que coisa louca que ia ser esse mundo se rolasse isso.